Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Opa, 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 o samba tá bonito Oh, 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 ai, 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 ai Beba, beba, beba Beba, beba, beba Beba, beba, beba O baa, o baa, o baa, iba O baa, o baa baa When Marimba Rhymby start to play Dance with me, make me sway A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL